Bem, muito bem Bárbara, vamos lá, pode sorrir bem grandão para mim, faz um riso bem forte, máximo que você conseguir, sorriso bem grandão, muito bem, agora pode fazer o bico, emborrada, pode levantar suas sobrancelhas, por favor, apertar os olhos e agora fazer o sorriso normal, bem grandão, pode esticar bem o sorriso, isso, sorriso bem grandão, pode ficar normal de novo, e agora o sorriso bem grandão, pode forçar, sorriso bem grandão, muito bem.